Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, sou André, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. Se você sempre nos assiste aqui, seja bem-vindo também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está chegando pela primeira vez, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, o seu joinha, pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Então, deixa de se inscrever, não. E aproveita, comenta aqui embaixo, ó. Sempre quero saber qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Quero saber até onde meu vídeo chega, é. Quero saber. Comenta aqui embaixo, vou ler seu comentário. Eu estou aqui em São Paulo, capital. E você, está onde? Escreve aí nos comentários, ó, pra eu saber até onde meu vídeo chega, né? Gosto de ler sempre os comentários de vocês, fico lendo aí, tá bom? Olha só, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Davi, é o queridinho do Brasil, da grande parte, né? Pois é, Davi, favorito lá do BBB24, e o vidente, o Robério Diogun, atualizou uma previsão que ele havia feito sobre o Davi, né, gente? O Robério Diogun, que é um dos maiores videntes aí do Brasil, um dos que mais acertam previsões, um dos mais conhecidos do Brasil, tá? Ele vem fazendo previsões aí pro Davi desde quando, praticamente, o BBB começou aí nas primeiras semanas, é isso mesmo. E aí, hoje que é dia 8 de março de 2024, o Robério Diogun atualizou a previsão pro Davi, né, que embora o Davi tem muita chance de ganhar o BBB, mas reality show, tudo é possível, né? Tudo pode mudar, né, gente? Tudo pode mudar. E o Davi não é diferente. O que o Robério Diogun falou, né, lá em janeiro, sobre o Davi no começo do BBB? Ele disse que o Davi, né, é uma pessoa muito protegida por Exu, né, protegido por uma entidade espiritual, tá? Tem uma proteção muito forte, né, tanto é que ele tem um controle emocional, né, as meninas foram pra cima dele, falou palavrão, apontou o dedo na cara e Davi se manteve lá, né? Ficou um pouco nervoso, mas se manteve, ele não se descontrolou, igual Yasmin, Leide, que vocês viram aí. Então, ele tem uma proteção muito forte espiritualmente protegido por Exu, disse o Robério Diogun, e ele poderia ganhar o BBB, de fato. Isso ele falou lá no começo do BBB, tá? Porque tem aquelas pessoas que falam assim, ah, mas uma previsão dessa até eu fazia, não precisa ser evidente. É, tem gente que fala, né, gente? É, pois é, engraçado. E o Robério Diogun não falou agora em março, ele falou no começo do BBB lá em janeiro, né? Estou relembrando pra vocês entenderem. E aí, hoje, dia 8 de março, Robério Diogun atualizou essa previsão. O que que ele falou? Ele falou o seguinte, que o que pode, digamos assim, derrotar o Davi, o Davi não ganhar o BBB, vai ser ele mesmo, vai depender dele e não dos adversários, tá? Ele diz o seguinte, que o Davi agora ele tá recebendo muitos ataques, não só ataques de físicos, né, de pessoas lá da casa, isso a gente vem acompanhando, vem recebendo, vai receber muitos ataques físicos, mas também como muitos ataques espirituais, é, ele vai receber ataques de todo quanto é lado, né, gente? Não só de pessoas da casa lá, como a gente vem vendo acontecer, como do lado espiritual também ele vai ser atacado, tá? E o Davi vai ter que ter um controle, disse o Robério Diogun, e o que vai fazer ele vencer esse BBB vai ser a fé dele. A gente já sabe que o Davi tem uma fé, ele reza, faz orações, a gente vê ele fazendo lá na casa, a TV aberta não mostra, mas quem assiste o programa aí nos 24 horas vê que ele tem muita fé, reza e faz várias orações. E o Robério Diogun disse o que o Davi precisa fazer, continuar rezando cada vez mais pra ele poder ter força, superar tudo isso e ganhar o BBB. Se ele não tiver essa força, essa fé, pode se perder aí nessa reta final do programa, tá? Então, ele mesmo que vai ter que, se digamos assim, se policiar, ter fé pra poder vencer o BBB. Caso contrário, não, né? Ele tem fé, só que nesse caso vai precisar aumentar e rezar ainda mais pra poder vencer esses ataques físicos e espirituais, tá? Lembrando que o Robério Diogun, ele fez um vídeo falando sobre isso, né? Quem quiser acompanhar o vídeo dele, tá lá no Instagram dele, que é o arroba Ogum, Robério Diogun, entra lá, que o vídeo tá lá, tá? Aqui no nosso canal eu fiz um resumo, né? Um resumo bem curto pra vocês poderem entender o que ele falou, tá? E vocês terem acesso a essa previsão também, tá bom? Então é isso, gente, vou ficando por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, deixa seu comentário aqui embaixo o que você achou, me segue lá no Instagram, esse que tá na tela, arroba André Pontes, sigam também arroba colunadatv, acesse o nosso site colunadatv.com, tem outras informações, volto já já com mais um vídeo inédito aí pra vocês, hein? Fiquem ligados pra não perder, até daqui a pouco, então.